Eu venho lá de Maria Pé de Roda, o povo tava tudo fuxicando, dizendo que você tava bravo, falando que na cidade só tem cor. Há uma onda gigante pra levar os coros nessa cidade. Vira essa boca pra lá, não fala isso nem brincando, tu não sabe nadar não. Eu ia morrer de saudade de você.